Mano, o lançaram, acabou de sair um mod agora pro LFS, muito perfeito Pra quem gosta de carro antigo, o chevetinho, o tubarão, o primeiro cheveto tubarão que saiu, o mais velho que o do Bima ainda Nossa, o maluco fez, fez um mod, mano, muito detalhe, capô aberto, motor aparecendo Engraçado, apareceu um jipe aqui que eu não coloquei na minha missa de mod Selecionou? Eu não selecionei Reniciar de boa, fizemos nada também Vamos reiniciar Tá Ah, não, agora apareceu os cabos, ah, já foi Tinha aparecido, tinha aparecido depois Pra seguir de novo Para aí que vão ver aqui, convidar amigos Como que vocês andam? Aí, mandei um convite pra todo mundo Já estou na parada, meu irmão É, vem ver se não te explicou, não, não, não Ah, desculpa gente, só um pouquinho, só um pouquinho que eu tenho que lá selecionar Sai, AL300 Beco Bel Tá me dando agonia esse mal Acho que nem tá com ele instalado, só você Ah, tá no Edge Cable Ah, agora sim Eu vi que tinha ver aqui de baixo Um grau Deu Edge Cable, é um mapa bacana pra gente fazer também É, 300, o IVECO, o AS, né O AZ Collector, a CIMBIR, no caso Tem a CIMBIR Vai querer o pulo, Daniel? Não Então era esse o mapa, eu acho Melhor que ocupar menos espaço de mod Sim, sim Ué, ah, é que alguém tinha clicado em alguma coisa, apareceu um pouquinho, gente Não clique nada agora, por favor Agora pode clicar Vou esperar você escolher aí depois Escolheu todos já Mel, consegui escolher todos Aham Falei certinho ali a foto do que é Peraí, peraí, escolhi não Tô esperando, não tem problema da mão Tô esperando você escolher, porque daí não tem ganho, entendeu? A gente pode começar a se organizar, né? Tipo, um escolhe o outro Depois pra não ficar dando... O cara clicar e ficar voltando Temos que frisar não arrumar isso aí Oh, posso escolher um mod aqui ou tá difícil? Muito obrigado Tu é fresco, é Toda vez que eu escolho o mod A tela fecha de novo É porque eu falei Tem que começar a se organizar nisso aí Aê mano, bota a água aí, velho Tá ligado, velho Pra ficar preparado aí Só que agora Eu vou escolher os meus Pra não ir ainda O que é? O que é? O que é? É brother, mano Mas a Downsos corre, velho Tá ligado? Tom rega aqui Filma rasta, mano Rasta porra nenhuma É 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 Carregando Ah, de novo, apareceu esse jeep e eu não tinha selecionado, mas de boa, tem os outros caminhões ali. Tá, a gente tem que fazer o que aqui primeiro? Garagem, né? A gente tem que fazer ponto de garagem, né? Que pariu, velho! Oi! Vamos lá? Fala! A gente tem que fazer ponto de garagem? Não, a gente tem que achar os veículos, qual é o ponto de garagem. Abre o mapa e olha aí pra te ver aí, ó. Nossa! Dá pra não cair dentro da água aí, irmão. Caralho, que afunda aí. É? É mesmo? Olha aí. A gente tem que fazer? É mesmo? A gente. Olha aí. Bras, drogas. Não foi. A gente tem alguma coisa pra cá? É. A gente tem que fazer assim. Opa! Oi! vou ter que passar por cima. E aí, não terminei um pontinho. Fuguei todo mundo pra cá, eu acho que... Foi mal aí, eu não vi. Vai ter que pagar pintura. Faça o seguinte, passa lá e escolhe um caminhão lá, eu te dou um caminhão novo e largar isso no meio do mar. Tá, e agora? Tem que fazer o quê? Ponto de vigia. Tem que achar os veículos que estão com os pontos de garagem para bloquear, né? E pra isso a gente tem que desbloquear os pontos de vigia. Isso. Ah, o Sparrow, ele não tá assim. Puta merda. Confio que eu passei a estrada, né? A ponta de vigia é direita, aqui. Não tem como passar pra ali. Direita? É direita, eu tô procurando a torre. Direita aqui. Nossa, o lápis é tudo preso aí. Também é preso, viu? Também é preso, viu? Olha ali o caminhãozinho. Na verdade, pegou o caminho errado, tu viu, né? Cadê pro outro lado ali? Eu não tô pegando estrada. Oh, 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 oh. Achei que você ia me matar aqui. Espero que tenha errado. Que fechadinho, mano. Olha só. Caraca, não tem mais cabelo aqui. Que estreitinho. Olha só. Que fechadinho. Caraca, tem dois caminhos. E agora? Aí sim, hein? Ah, eu vou com uma opostiga surgindo ali. Vai pela água que eu vou pela terra. Não é ganho até daí. Fala comigo, Daniel? Sim, senhora. Vai por água que eu vou pela terra que eu não quero sujar mesmo. Olha a merda só. Ai, cara. Mas é que a vista dos pneus do coisa é melhor mesmo. Seu contrário. Olha aqui, mano. Que a puta. Que caminho. Quero ver passar por um rebote por aqui. Tô sim fazendo torno. Acho que a armiota é pela água, velho. Ó, aqui é uma lama brava e cheia de árvores tentada, velho. Tem o caminhão baixo. Tá, aí. Me ajuda aí. Não, não. Tem árvore aqui, dá pra puxar. Ah, beleza. Eita porra. Afundei o caminhão. ó. Ah, vou passar. É. Pô se essa crábia tivesse por aqui, velho. Ah, tá totalmente de floração começa. Caraca, velho. Não, aquele sacanearam. pra tombar tá pedindo caminhão ai caramba lembra aquele barranquinho que eu tomei lá? sim tem uma árvore da rada no meu caminhão é ai, tem só uma olhada papo vixi é galera, é bem aquático pessoal ué, teve que trocar de veículo no levo afundou o outro te ajuda lá? tá bom sim te ajuda pra atirar? fala onde é que tá? tá afogado ali na... ficar pra ele eu vejo ele aqui ó isso beleza eu vou lá se tu afogar isso daí também não confia nessas águas ah, ele foi atravessar a água ali ô meu não entra eu não vi nada nesse jogo enquanto não tiver desbloqueado ô levo, quer dizer uma coisa? é que tu não tá perto quando tu tiver perto d'água tiver desbloqueado assim tu dá um zoom tu vai ver os pontos ali mostra a fundulha do rio entendeu? sim pra ir lá não, foi assim que ele eu consegui virar aqui valeu nada só 50 vezes esse caminho aqui ó ponto de madeira aqui agora que eu fui ver ó por isso que eu não gostei desse ver aqui com o rio por dentro fica muito embaçado né? é foda de enxergar as coisas aqui no meio passou por aqui? foi ah, tô vendo meu dee cascão foi caraca agora eu fiz ali uma trilha pra mim ia saliar pra lá trilha mesmo pra mim ó Berson, tá ligado? ela se esforçou muito pra quem não se riu e já e a montanha desviou das árvores todinho e aí se jogou no rio mas ele é que fosse rosa né? tá brincando o ponto aqui do lado ó tô descendo uma cachoeira é verdade que eu tô falando de uma coisa mesmo é? tô olhando com um penhásca aqui eu tô louco pra pular em ele Ah, era só ter dado a volta lá, eu nem gravava. Cê tá indo pra baixo, cê viu, né? Cê tá certo? A gente aqui primeiro, depois eu venho aqui alto. Ah, agora eu tô te puxando. Tá, fica aí um pouco que eu vou tentar ir mais pra ali, pra te puxar pela frente. De lado, senão ela se... Mas eu posso puxar por trás. Eu desliguei o motor que tava tomando um dano do caramba aqui. É, desliga, senão já era. Não tem reparo até agora. Só o deixo feio de mão, né? Sou. Não, melhor pra frente. Não vou afogar a cabine desse caminho. Já tá afogado, né? É, mas vou afogar mais ainda aí, vai sair só a traseira dele. Quer sair a cabine, logo você vai conseguir ligar. Tô. Vai passar nessa árvore aqui. O ruim de jogar no controle é que a direção gira muito devagar Não desce muito não, você afunda Estou longe demais Vou acabar chegando ai Opa, opa, opa Está acusado no mapa que tem uma entrada, só que essa entrada não existe Ela está muito camuflada, cheia de mapa Estou te entendendo Sino, Spin Tide Já consegue ligar sem dano? Foi Está pegando fogo o motor Olha Está pegando fogo Parece que tem um monte de... Como é que fala? Buscar pé Olha Está maluco Buscar pé e a mão, não busca não Olha Olha ai O Lado tentou pegar esse ponto ai Através dessa... Dessa aguinha ai Aguinha nossa Aí, ô Léo Agora abre o mapa Enrola esse do mouse pra frente Pra te ver se o trabalho Não é ponto É palito Porra Não Ele está vendo que tipo ali Mata pra frente ai Caminhozinho Olha só Tem um pouquinho ainda que daria Pra tentar Caraca Não, mas tipo Isso ai é sacanagem Tá ligado? Isso ai porque os caras sabem Que o louco vai vir direto ai, ó Foi de proposta, mano Foi estrategicamente posicionado Esse do mouse Filho, vou continuar minha expedição Pra ver que eu acabei de dar Ah, o Daniel já foi Meu carro está pegando fogo, mano Vamos fazer a volta aqui, ó Onde vamos fazer a volta? Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal Apaga a luz Nada mesmo Ô caramba Perceberam Caraca Foi pro meio 511, meu É o de garagem já Todo mundo conhece 511 Motor quebrou, já era É o meu caminhãozinho Cagou tudo Caralho, velho Você chegar aqui e abastecer o caminhão Você é só afimado Quem não sei o que É louco Eu olho, velho Os caras já fazem atoleiro Já que é por causa de viajar Não tem aonde ele sabe O que é obrigado a passar Tipo, porque o tráfico é intenso ai A merda é mais picada, entendeu? É, uai Ó, tem um cantão bom de garagem ali Vamos pegar aí Pega, pega, pega Pega aí também, meu Vamos pegar logo todo mundo São quanto? Quatro? Quatro vezes duas Dessa ladinha Tá amado, laranja Meu caminhãozinho, hein Tem só Mas tem outro caminhão também, ó O 43-2010 Tá com um ponto de garagem também Já tô nele Claro que o Belmar escolheu o rural Ali é o outro, Daniel 43-2010 Não, o Piaxa foi Pouca feita Aquele eu não consigo pegar não Que ele tá sombreado Só pro Belmar Agora eu vou Aí, esse aqui tá aparecendo o painel por dentro Vou acabar engatando a ré sem querer Será que eu não consigo passar pelo meio do mato? Pura 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 Eu olhei no teu caminhão... Não sei, você está me cortando. O que? Olhei no teu caminhão quase que eu fui reto. Você pode acabar o combustível e você puxa, acho que vai dar para chegar. Vai, bota a marcha rápida ou automática e tu chega. Será que é aqui mesmo. P-27 não tem dessa não. P-27 é de... Ah, desligou. 6x6. Peguei, porra. Caralho. Vai me zoando, vai. Tarde. Ah, moleque doce. Com a cabeça fora do lugar. Estarei para abastecer. Quebra a lança e abandona. E a banca. E a banca. Coitada mais. Tarde. Tarde. Carte. 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 Eu tenho primeiro來了. Tarde. E aí Bem Tchau, pessoal, bom Vamos lá. A 7. A 8. A 8. A 7. A 8. A 8. A 9. Vamos organizar eles aqui na garagem aqui né, não deixar eles ligados mais assim, se tem um bom ali é um... ...pacionar direitinho no canto ali pra... ...do queijo aqui ó... ...organizar o cabarei aqui... Cabarei... ...eu vi, eu vi, eu parei... ...faltam mais dois... ...eu vou estolivar onde é que tá o outro... ...tá no posto de gasolina... ...ah, mas como é que eu vou chegar esse caminhão não tem combustível... ...ah, o Daniel que é inteligente ele saiu sem abastecer, mas ele conseguiu chegar então... ...é, porque eu sou eu véi... ...tem que entender isso, o Daniel é o Daniel, não tem o outro Daniel e não tem como a pessoa ser igual ao Daniel... ...é, então ele vai ter que ser, depois de usar esse caminhão ele vai ter que voltar no posto de novo... ...bota-se esse caminhão aqui ó, tem o meu outro... ...tá bem que eu sou eu, mano... ...não pode ser igual eu... ...ah, mas isso é muito engraçado, mano... ...se que é... ...nada, mano... ...gracadeiro é que moro na Amazonas... ...meum... E aí E aí E aí Aí, agora o meu tá de tanque cheio, vai falar que eu vou fazer seu caminho agora Ô, tá Ô, Bel Se o Daniel tiver quebrado sem combustível, eu posso mandar um foda-se pra ele? Ah, já que você tá dizendo, então tá de boa, você permitiu O caminhãozinho mora no que eu fui do antes, lá dentro do Rio Amazonas A internet dele é desse estado aí É, por isso que a minha internet baixa mais rápido que a sua É, vai ser fácil, né? É, não ficar falando isso aí, ele vai ser fácil É, não ficar falando isso aí, ele vai ser fácil É, vai ser fácil Mas o mapa que exigiu bastante veículo foi o Cotebato Porra Não, ali podia ter uns 5 veículos aqui Não sei que o Cotebato tinha mais um pouco Montanha do Capeta lá Falando em Montanha do Capeta, foi um pouquinho errado Ó, mas lá é pra ser oito por oito mesmo, lá se não tiver Lá não adianta, se o cara não tiver a manha, não passa lá, como é Isso é moral É Fazei com a caçamba com o Cotebato 6 pênalti, porque com o Alice Paga e foi Saiu Ah Belmar, mas... É É o Belmar, o que você tá fazendo aí embaixo? Eu acho que o Belmar passou direto e banceiro aqui, velho Agora eu marquei Desfazer essa porra Eu acho que os troços é longe, mas se o mapa é... É muito desproporcional, velho Tipo, você vê que tava, tava, é lonjão É quando veio do nada, você já tava lá Ah É Ó Era É É É É É É É É Caramba É my life Ah, tipo, os pontos que ele faz o bagulho, eu acho que eu queria ser, tá ligado? Aham As passagem vinha, tipo Meu caminhão tá cheio de busca Caramba Qual que é esse Fusca, velho, que porra, cara? Ah mano, seria da hora se a garagem tivesse o interior Aquelas portas ali ficassem abertas Tem que criar os caminhões tudo lá dentro Não só as coberturazinhas aqui fora, tipo aquela ali, só que sem aquele monte de tralha Ou com menos tralha Vem porra em, meu amor, vem porra em 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 Mãe, lá, é Vem porra em Vem porra em Vem porra em Ah, o que faremos? Não sei. Ah, tem mais ponta ainda. Eu vou posicionar isso aqui direito. Eu vou equipar, mas eu vou arrumar madeireira já. Ah, eu só acho que tinha que mostrar, não ficar sombriado os outros veículos, tá ligado? Concordo totalmente. Ah, porra, eu vou caminhão. Ah, Daniel. Deixar ela de pé. Ô, Bel, me diz um negócio. Tô bem. Daniel me ama, né? Só pode, velho. Tem onde é que você mora, jovem. Ai, caralho. Eu tenho a dor do seu do autismo, aí, às vezes, eu tô, sabe? Aham. Puta. Ô, Léo, esses dois não parecem irmão, tu já notou? Aham. Pode crer. O novo e o mais grande, sempre grande. É, só posso tomar é bonito, né? Agora mexe com um e mexe com o outro, aí é teu irmão bonitinho. Isso é o que você acha, Daniel? Não, agora o caminhãozinho perdeu, né? Pois é, e eu tô inteligente. Minha mãe disse, minha avó também, então, o que você tá falando? Tá falando que a minha avó mentiu, eu vou contar pra ela. Eu vou contar pra mim, amor, vou contar pra mim. Vai contar pra mim, amor, meu amor. A minha avé é brava, rapaz. Eu vou pegar combustível lá. Pronto. Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, cara. Eu já nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, cara. É, caralho, esse caminhão é um bitruque grandão aqui. Ele é arrumado, mano, ó. Ó o tanto de coxinha aqui. Ele carrega só nesse reboque de madeira aqui, ó. O que eu saiba é? Então é melhor eu pegar combustível mesmo. Cara, se eu tivesse acendido os faróis, seria desesperado pra enxergar, né? Eu também, tava rodando uma cota aqui com farol apagado. Falei, mano, esse negócio tem farol pra acender, velho. Ele desesperou, e eu... Ó o volume. Eles estão no índice da madeireira, é isso? É, eu tô indo, eu tô tentando só, tentando enxergar nas portas ali. Ah, puzinar a pavéia. Tomar um burro, rapaz. Peraí, pega então, vem na bota. Caralho, rapaz. Tomar um burro, 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 rapaz. Eu tenho que ir pra mim Pô, de que parte faz esse pé aqui nesse caminhão aqui, Bel? Porra o pé Eu tinha visto esse pedro aqui, mano, achei da hora Eu vou começar a jogar com ele Eu falei, eu falei, é ele que eu uso Tá com a chuva? Não, esse aqui é B-Truck Eu não sabia se vocês usavam B-Truck Eu ganho, o Belmau usava isso daí direto Nossa, mano, afundou a cabine inteira aqui Tem que olhar o nível da água, deixa eu jogar nela, senão O que acontece é que aconteceu com o Lelo E os peixinhos de perto Ei, alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus Caraca, meu Deus Vocês não vai nem achar que não é um caminhão, que tipo imenso Porra, velho Tô aqui ainda, não tinha como eu ver pra onde eu tinha aqui Ó, ó, o Daniel Puta que pariu Eu acho, é, é porque era pra se ter dobrado a direita ali, eu acho É, na verdade é a direita É, a direita é Já é, já é, já é ouçando Tu não tem noção de como é que tá aqui, né, tá O Daniel fala como se não estivesse de noite aqui também, pô Mas aqui eu tô debaixo d'água, né Eu tô só um... Pô, Lelo, eu acho que tu vai acabar indo nos outros prodigiantes vindo pra esse aqui pela rota, hein Hã? Não, Lelo, marcou um ponto, mas eu acho que vai acabar passando nos outros Não entendi, meu Então vai vir direto pra esse tipo que tu marcou, acho que tu vai passar lá nos outros, né É, é porque não tem como passar por onde eu vim aí, ó De onde cê tá vindo Tem que dar toda essa bosta, é a rota, é mesmo Meu, por onde cê tá aí, gente, não consegue nem novo Eu sei, mas eu não sei, se eu olho, se eu faço eu vou lá pela outra Você, eu tô comando um cabo aqui longe Ele quer te mandar o cabo pra te puxar logo pra outra marcha Aí, Natália Já tá com combustível, carrega, tô fazendo combustível, caminhando Eu tô indo pro posto Ai, cacete, ai, cacete Eu não sei, senão vai ter que fazer uns dois caminhões, gente Aí tá condicionado pra ter as caminhões Sabe o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou usar o inveco Aí eu vou largar os meus, os meus, é, como é, meus rebocos de combustível pelo mapa Aí eu vou tá sempre com o trato Vou usar o reboto de madeira e voltar com o trato Então eu salto de madeira pra que o combustível abasteça todo mundo E eu falhei muito Cadê o Daniel? Faz um ar, mano Ai Tudo que eu penso é no B Tudo que eu penso é no B Não sei se eu vou abaixar lá, né As correntinhas, sim Aqui só são as correntinhas Tem um que é remasterização do B130, é bacana até E tá amanhecendo, legal Outra coisa que eu posso fazer é usar o camacho só pra combustível também Ai, caramba Eu vou te dizer que eles imaginaram isso Teiro de bagulho na volta, eu não sei como passar pra lá Com certeza Eu vou te dizer que eu acho que você não vai conseguir chegar na margem aqui não, velho Eu vou te dizer que eu acho que você não vai conseguir chegar na margem aqui não, velho Ah, se eu não cair aqui, ó Eu tô vendo que tá caindo em pedra aí, velho Aê Caraca, agora que eu vi a quantidade de cisterna que tem aqui nesse posto de gasolina, velho Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui que é bom de andar de Opala aí, mas pra você descer à vontade Você consegue sair no lugar depois Tem que ser uma estrada, né Mas você nasce em seu Opala, usava um Opala pra puxar uma flutuante onde você mora E como é que você tá falando, Opala, Opala, pode? Ah, 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 ah Eu não entendi uma palavra do meio Não entendi o mesmo argumento Não, não entendi Tu usava um Opala pra puxar a casa flutuante onde tu mora Ah, tá Maldade Pô, tem teu telefone que ele dá fora de Galiana O telefone que dá muito Mas você tá morando na hora de morrer? Escolar! Ah, foi embora para o brilhante! Uau, não está indo, não é? Mas eu não vou esclarei. O que é isso? Eita, nossa Agora só faltou um ponto de vigia Não tá com o tacelário puxado É? Tô com o primo que tá aí também Só que tá ficando Alguém do estado que tinha entrado pra ela Lá, parei da minha mão, tá aí na fronteira Ele fica uma semana na fronteira e fica uma semana em casa Tá no exército lá na ESA Acho que a ESA toma conta da fronteira E aí ele fica, acho que um mês na fronteira Um mês, sabe? Sim É Eu achei que era com o nosso Eu já tinha Isso, é que Na verdade eu fui pra ESA Em Três Corações Aí em Três Corações eu fui pra Brasília Brasília lá tá ficando Acabou até sedentando Aí pediu transferência Transferência achou que eles iam colocar ele aqui em Três Corações Perto de casa e jogaram ele lá pro Mato Grosso É, mas aí gostou com o típio Tá gostando de trabalhar lá na fronteira Lá, tá achando bom Lá, tá achando bom